RADING SONG DIABO CAUS MUTANTE E BOM PELO QUE EU VI DE INFORMAÇÕES VAI SER A ANIMAÇÃO NO ESTILO AÍ DO HOMEM ARANHA DO ARANHA VERSO AGORA VIROU MODINHA VIROU MODINHA PÔ INOVOU E TAL PÔ REALMENTE É INPRESSIONANTE ESTILO DE ANIMAÇÃO FOI MUITO BEM USADO TAMBÉM NO GATO DE BOTAS 2 ALIAS VAI TER A REVIEW TANTO DO PRIMERO QUANTO DO SEGUNDO FILME DO GATO DE BOTAS ESSE MÊS AQUI NO CANAL VAI TER A REVIEW INSANA DELES E FALANDO EM REVIEW INSANA ESSA SEMANA TEM REVIEW INSANA DO FILME A FERA E com o Idris Elba E BOM VAI SER ESSE STILO DE ANIMAÇÃO PELO QUE FALARAM E PELAS INFORMAÇÕES QUE EU VI O QUE JÁ ME PREOCUPOU É QUE QUEM TÁ ENCABEÇANDO ESSE FILME É O SEF HOGAN É O SEF HOGAN NÉ CÊS PRA QUEM TÁ LIGADO SABE MUITO BEM NÉ O SEF HOGAN É E INCLUSIVE ELE VAI SER O BEBOP ELE VAI SER O BEBOP NO FILME E O ROCKSTEAD VAI SER O PORRA DO JOHN SINA MEU A NOVA TAMBÉM QUANDO EU FUI VER O ELENCO E JÁ ANUNCIARAM O ELENCO SIM O BEBOP VAI SER O O SEF HOGAN E O JOHN SINA VAI SER O ROCKSTEAD O O CONTRÁRIO TAMBÉM NÃO SEI FODA-SE MAS VAI SER OS DOIS OS DOIS AÍ TÁ QUANDO EU FUI VER O ELENCO DO QUARTETO NÉ LEONARDO DONATELO QUE É MEU TARTARUGA FAVORITO MIQUELÂNGELO RAFAEL EU JÁ ME PREOCUPEI QUE É SÓ AS QUIANÇAS NÉ COMO FALAM OS IRMÃOS ESPILOLOGOS QUIANÇAS 13, 14, 15 ANOS EU JÁ FIQUEI O QUE VÉI NÃO EU JÁ FIQUEI PUTA QUE PARIU NÃO EU FUI VER AS FICHAS É SÓ PESQUISAREM EM MDB É SÓ PESQUISAREM PÔ EU NÃO VOU FICAR EU NÃO VOU FUÇAR AGORA AQUI AS COISES EM MDB PORQUE EU JÁ FUÇEI ANTES É SÓ PESQUISAREM É SÓ MULEC QUE FEZ ESSAS SERIZINHA NADA A VER QUE TÁ AÍ DA NICELODI AÍ DOS ÚLTIMOS ANOS É SÓ ESSAS PRESEPADA AÍ AÍ JÁ FIQUEI AH NÃO AI MEU DEUS DO CÉU CARA MAS VAMOS VER O QUE VAI SER ESSE FILME AÍ COMO É QUE TÁ AÍ A ANIMAÇÃO COMO É QUE TÁ AÍ A PREMIÇA NÉ NESTE TEAS ESSE PRIMEIRO TRAILER DAS NOVO FILME ANIMADO DAS TARTARUGAS NINJA VAMOS LÁ NÉ GENTE BORA PRO REACT 3, 2, 1 E... Play Opa, daí voltei aqui, a hora do play eu tive que cortar Porque eu já lembrei, Paramount Eu já vi o logo Paramount Lembram do meu react do trailer da série do Reilo Da porra da série do Reilo que eu tô devendo review aqui A série medíocre, ridícula do Reilo O react que eu fiz aí, que passou, acho que foi numa Game Awards agora, não lembro Foi num evento aí Que, porra, bloquearam a live inteira por causa da porra do trailer do Reilo A Paramount deu copyright e bloqueou Então como se trata da Paramount Eu vou ter que passar por trechos Tá, eu vou passando de 3 em 3 segundos aqui, tá gente Então vamos lá, play Aqui tá, ó Seth Rogen Ai meu Deus Aí ó, é Na cidade, beleza Nova geração Nova geração Nova geração, então realmente vai As tartarugas ninja é o que? Vai ser um bando de moleques Você é teenage Mas porra Já foram ficando mais velhos conforme o tempo, né porra Conforme outras séries, até nas animações também, porra Vão surgir, vão serguer do esgoto Esgoto de Nova York Meu velho, meu Deus do céu Meu Nossa Nossa, olha o Michelangelo Olha a cabeça Olha o corpo, mano Tá esquisito, hein Nossa, olha o Donatello, velho Mano, mano, que que é isso? Não, vamos agora fazer com o Shuriken Eles tão gravando videozinho pra quê? Pro TikTok agora Tão gravando videozinho pra porra do TikTok A animação não tá lembrando muito na hora é o verso Tá um 3D É meio esquisito, cara Não tá lembrando também nem o Gato de Botas 2 Aliás, a animação do Gato de Botas 2 Porra Que bagulho lindo Lindo, lindo Mano, não, essa animação tá Tá esquisita O Rafael Não, volta ali O Rafael mexendo a boca, mano Pera Puta que pariu Tem uma melancia com uma cara Meu Deus Não, pera, pera Não, não, não Não Não, velho, não Ele vai morrer Não, que que é isso? Isso é o Donatello, cara Que é o moleque de 10 anos que tá dublando? Ah, mano Pelo amor de Deus Deus, cara Você tá ruining a minha concentração Você tá bem Você tá bem É, por isso que ele é o meu favorito, velho Dos quatro Dos quatro Ah, mano, não é possível Ele vai morrer Ah, nossa Nossa, tacou a churiquinha A atingiu alguém Eu ouvi o grito Nossa, meu Ah, mano Olha o naipo Olha o Olha o Michelangelo Michelangelo Com cabeça de abóbora, mano Que que é isso? Até tá lembrando Um pouquinhozinho Design original Das HQs Mas tá esquisito Tá muito esquisito Olha o Michelangelo Cara Meu Deus E essa animação truncada, velho Essa animação 3D truncada Cara Se querem Se querem fazer A animação em estilo Do Aranha Vesta Do Gato que Bota as Dois Faz direito, né Faz direito, né Fiz mexendo a boca Tudo bem, cara Tem o estilo Do Aranha Vesta Só que, porra A animação é fluida Não é no Aranha Vesta No primeiro filme E no Gato que Bota as Dois Que é uma coisa maravilhosa É fluido o negócio Não é essa coisa truncada Com os personagens Mexendo a boca Ah, pelo amor de Deus Ah, agora tô com as armas É, é Meu Cara, o Michelangelo Tá muito esquisito Vá tomar no... Não, pera Não, pera Isso aí é o Mestre Splitter Tá, virou eu Antes aí Quando eu tinha Black Power Virou eu antes É o Team Maia No começo de carreira Isso é o Mestre Splitter Não Não me diz que isso aí É o Mestre Splitter Puta que pariu Cara Pra que inventar essas coisas Por que que não respeita O material original Velho Por que que não respeita O que foi feito Nos anos 80 No começo dos anos 2000 Aquela animação foda Lá das Tartarugas Ninja Pra que ficar inventando Cara Pros personagens O humor típico De Seth Rogen Os caras ali Que que são essas coisas Ali pra Sartaruga Ah, parecem ser Pequenos Shrex Pra mim Meu Deus Meu Deus Mais um abacaxi Pra cima das Tartarugas Ninja Mais uma presepada Que vão querer Fazer com as Tartarugas Ai meu Deus do céu Por isso que eu já penso É ficar só nas HQs mesmo E nos jogos Porque olha Na moral velho Na moral Ah, olha Meu Olha o Bebop Mano Aquilo ali é o Bebop O Rocksteed Até tá ok Aquilo ali é o Bebop Essa coisa bizonha É o Bebop Mano Pelo amor de Deus Quem que foi O Cara do design Cara Quem que foi O rapaz Me responsava Pelo design Dos personagens Pra esse filme Mano Mano Fumou orégano Pessoal Aí só pode Ah não Aquilo ali é a April Se for o que eu tô pensando Se for o que eu tô pensando Com a April Ai mano Ai meu Deus Ah então As Tartarugas Ninja Começo de carreira Vão ser tudo atrapalhadas Vão fazer merda Vão ficar gravando Um videozinho Pra Tik Tok Ah pelo amor de Deus Cara Respira Respira fundo Respira fundo Que humor mais Ridículo Cara Até o humor Do desenho dos anos 80 É melhor que isso Está na minha perna É Eu sou o Donatello Eu pareço O O O O O O O O O Ah vai Tomar no cu Cara Até o logo Tá feio Que logo Que porra de logo É esse É coisa mesmo Da Da Nickelodeon Parece coisa mesmo Inventado Por Gente drogada Dentro da Nickelodeon Da Nickelodeon Que tá aí Uns anos pra cá Meu Pai amado Véio Meu Deus Ai Mano Isso é Não É a April Né April Race Swap De novo De novo Cara De novo Véio De novo Com isso Pra cima Da April De novo E outra Outra personagem Ruiva Né Mais uma Cara O que que Hollywood Que Cisnaba Tem contra Contra Gente ruiva Cara Uma personagem Já estabelecida Já no início Nas primeiras HQs Ela tinha Cabelo preto E aqueles cabelos Bem encaracolados Lá Que era moda Nos anos 80 Né Entre a mulherada Mas depois Passaram o tempo Os próprios autores Ficam É Refizeram o design Da April Fizeram ela virar ruiva Até no live action Que ela tinha lá Aquele cabelo encaracoladão Lá Moda dos anos 80 Comecinho dos anos 90 Da mulherada Era ruiva Já Uma personagem ruiva Estabeleceu-se assim A April A April A April Uma personagem ruiva Ah mas Gui Num filme lá Dos filmes do Michael B A Megan Fox Ali que já foi errado Também A April A April A April A April Daí ficaram bem Depois lá Que brigaram Depois se resolveram Daí O Michael B Chamou ela Pra ser a A April Já foi um erro Bisonho aí Que a Megan Fox Não tem nada a ver Com a April Ainda mais Que no segundo filme Sexualizaram Demais A April Exacerbaram Na questão aí Do Do fanservice Pra April Exacerbaram demais Porque a April Sim tem um sex appeal Sempre teve Principalmente No desenho dos anos 80 Mas pô Exacerbaram do jeito Que fizeram No segundo filme Aí desses live action Ridículo aí Do Michael Bay Ali foi ridículo Ali passou do nível Do ridículo E Megan Fox Não tem nada a ver Com a April Isso aí não tem nada a ver Com a April também Porra Já foi De novo Então realmente Estão se baseando Naquela merda De Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Aquela bosta Que fizeram Representatividade Porra Uma personagem Que já tem Já estabelecida Porra Ruiva Outra personagem Ruiva Que que daí Não criam Daí uma amiga Da April Uma melhor amiga Dela negra Daí pra Pra ir junto Com ela E tal Essa aí é a época Não Dá É nítido Nítido É a mesma April Daquela porra Do Rise of the E tem Aquela bosta Mesmo O Naip Não cria Uma melhor amiga Da April Negra Vai junto Com ela Junto com as tartarugas Tal Pô Legal Bacana Aí ó Uma representatividade Legal Uma representatividade Bem feita Mas não Querem fazer isso Pra daí Ficar se fazendo Que é representatividade Não Isso aí É desrespeito Com o material Original É desrespeito Com o material Aí já estabelecido Porra Mas aí não Se um fã Reclamar Se os fãs Reclamarem Aí são isso E aquilo São bandos De preconceituosos Vá pra merda Com o Mr.Ri-Goo Cara Não As tartarugas Elas estão Tudo esquisitas O design Delas Tá esquisito Tá muito esquisito Principalmente O Michelangelo Essa cabeça De abóbora Cara Esse humorzinho Esse humorzinho Barato Esse humorzinho Barato Véio Eu tô rindo Aqui Eu ri Das piadinhas Aí Nessa merda Eu ri Por acaso Eu dei risada Não Fiquei Puta Aqui Esse humorzinho Barato Aí do caralho Puta merda Parem De tentar Mocosar Parem De tentar Fazer Só essas Presepadas Com as tartarugas Ninja Para Monte Nickelodeon Do caralho Pare com essa merda Por isso que eu falo Fiquem só Nas HQs Ainda As HQs Ainda tá Tá andando bom Mesmo que Tentaram estragar Um tempinho Atrás Até Enfeiaram Aí Pro O'Neal De propósito Né Que Enfeiaram Ela de propósito Mas aí Os fãs Reclamaram Com razão E daí A IDW Voltou Atrás Fiquem Só nas HQs E nos Jogos Mesmo Tá E nos Jogos Também Lá Os Shredders Revenge Excelente Jogaço Eu já Trouxe Aqui Nas Lives Aqui Eu vou Trazer De novo Nos Próximos Dias Jogar Aquele Multiplayer Foda Pra caramba Multiplayer Desse jogo Espetacular Calma aí Celula Calma aí Celula Calma aí Calma aí Calma aí Whatsapp Do cacete Meu Deus Ó Whatsapp Tanto que nem Doido Calma Eu já tô Terminando Aqui Ó Meu Deus Meu Deus Do céu Nem louco Aqui Agora Deve ser Algum Dos grupos Deve ter visto O trailer Essa porra Desse trailer Também Agora Há poucas horas Atrás Essa merda Que bomba Vai ser Uma bomba Vai ser Uma merda Eu não sei Se Olha Você Curtiu Você gostou Beleza Bacana Se você ficou Empolgado Pra ver O filme Beleza Ok Tá Você pode Daí Discordar De mim Mas com Respeito Sempre Tá Com Respeito Aqui Tá Você tá Empolgado Vai ver O filme Você Você ficou Empolgado Ok Mas eu Não Eu Não Pra Pra mim Vai ser Outro Abacaxi Pra cima Das Tartarugas Ninja Vai ser Mais um Abacaxi Mais um Ai meu Pai Isso que eu Falo Tartarugas Ninja Na real Tartarugas Ninja Era isso Aqui Era isso Aqui Sempre Foi isso Aqui Também que Nas HQ Estão Mantendo Isso Aí E vai Ter o Crossover Inclusive Das Tartarugas Ninja Com Street Fighter Que vai Ser Da hora Pra Caralho Esse sim Vai Ser Da hora E que Pois é Vai ter sim Um crossover Das Tartarugas Ninja Com Street Fighter Tá Não é Zoeira Não Vai ter Nas HQs Aí E DW Vai Lançar E tá Com um Cara Que vai Ser Da hora E Tartarugas Ninja É isso Aqui E sim Lá Os Tinej Os Bombados Bolados Bolados Com as Histórias Fodas Né Não Essa Essa Merda Aqui Essa Essa Bosta Aqui Me desculpem Gente Pra quem Gostou Olha Na moral Me desculpe Mas É Questão De Design E tal Animação Animação Truncada Se querem Fazer no estilo Do Aranha Verso Faz direito Faz o negócio Direito Não Com os personagens Mexendo a boca Assim Ah Não Não Essas palhaçadas Porra Race Swap Na April De novo Master Splitter Daquele Nipe Ali Ah Pelo amor De Deus O Bebop O Bebop Todo estranhão Bisonho Ai meu Pai Quero ver Depois A opinião De vocês Nos comentários Tá O que vocês Acharam Desse teaser Qual a Expectativa De vocês Pra esse Novo filme Animado Das Tartarugas Gente Porque minha Expectativa É a mais Baixa Possível É a mais Baixa Possível Eu não Tô botando fé Nesse time Não Tá Mas eu Quero ver Depois a opinião De vocês Nos comentários Tá E a galera Já comentou Aí no chat Na estreia Também Inclusive Agradecer A galera Que acompanhou Aqui Mais um react Mais uma Pequena Essa análise Aí Esse Pequeno Desabafo Aqui Que acabou Virando Porque Na moral Gente Tartarugas Ninja Fiquem com as HQs E com os jogos Tá Na moral Viu Aramonte Nickelodeon Parem De querer Mocosar Com as Tartarugas Ninja Pelo amor De Deus Enfim Galera Mais tarde Tem vídeo Aqui Falando Aí Com Um pouquinho Mais de detalhes Sobre Sobre Esse anúncio Aí Do novo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Do novo No novo Jogo Dragon Ball Z Da série Sparking Também Falar Aqui De Grand Bull Fantasy Versus Rising Que eu fiquei Devendo Ontem Eu vou Falar No mesmo Víde Aí Tá Certo E mais Tarde À noite A partir das 20 horas Tem a live Aqui Com mais Jogatina Mais bate Papo Mais zoeira Mais reja Aqui Tá Bom Forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Se cuidem Uma ótima E abençoada Semana E até mais E Paramonte Nickelodeon Vá A Merda Vá Transcrição e Legendas Pedro Negri